E aí, tudo certo? Aqui é o Super Mario e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui para o canal. Eu vou trazer a minha nova aquisição para a minha coleção, o Game & Watch do Super Mario Bros. Já aproveita para deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for desinscrito para me dar um apoio. Beleza? Bora lá! Então, esse aqui é o Game & Watch do Super Mario Bros. Eu comprei ele no Mercado Livre, peguei um preço até interessante nele. Pelo preço que ele costumava estar no passado, agora ele deu uma baixada. E eu vou falar mais para frente também, isso aqui é basicamente uma reimaginação, trazendo o primeiro portátil que a Nintendo criou, que foi o Game & Watch lá na década de 70 e 80. Então vamos fazer um overview dele aqui e fazer o unboxing. Tá aqui, aqui e aqui. Ele tem uma camada de plástico por fora, como vocês conseguem ver aqui. E tirando, vocês vão ver a diferença que fica. Assim ele está com ela, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Olha. A parte de plástico. A proteção. Eu achei isso aqui muito legal e dá uma diferença quando a gente vê ele só na caixinha e quando ele está com a luva de proteção dele. Está aqui o Game & Watch. Esse Game & Watch, mostrando aqui já atrás na caixinha, ele tem dois jogos. Que é basicamente o primeiro Super Mario Bros. Do Nintendinho. E o Super Mario Bros. 2, que é o japonês. Nos Estados Unidos ele é chamado The Lost Levels. E além disso, também para fazer a nostalgia com relação ao Game & Watch original, a gente trouxe aqui um jogo chamado Ball. Que é um minigamezinho na época que tinha os Game & Watch, que é um dos mais divertidos que eu vou mostrar depois, assim que eu abri ele. Agora vamos para a parte que interessa, que é dentro da caixa. A caixa aqui dentro, já tem um manual aqui, que eu vou mostrar rapidinho antes de mostrar o próprio console. Tem um manual basicamente com algumas pequenas informações de carregamento, como ligar em algumas línguas. em inglês, pelo que eu estou vendo, e em espanhol. E também, eu acho que isso é francês. Aqui. Beleza. Agora a gente também tem aqui o cabo. Esse cabo é um USB-C, o mesmo cabo que o Nintendo Switch. Ele ainda está lacrado aqui. A entrada, como você pode ver, é USB-C. E aqui a gente tem o que interessa, que é o console. Deixa eu abrir ele aqui. E vamos tirar o console da caixa. Aqui. Tem uma lupa de proteção também. E está o pequenininho aqui. O Game & Watch do Super Mario Bros. Está aqui. Com essa versão especial aqui do NES. Vermelho com dourado. Então, vamos fazer uma análise rapidinha aqui do console. E depois ligar ele. Basicamente, ele tem um D-Pad, que é o digital, que está aqui. Ele tem um tamanho bem pequenininho, mas eu achei muito macio de mexer nele. O digital, para mim, está perfeito nesse console que eles trouxeram. Porque os antigos eram um pouco diferentes. Eu tenho um do Donkey Kong. Até se vocês quiserem assistir. Aquele é o verdadeiro Game & Watch, um doce. E foi o primeiro a trazer o digital pad, que é o do Donkey Kong laranjinha que eu tenho. Aqui a gente tem os botões A e B, normal. Aqui o botão para a escolha do game, do jogo. O time, que é para colocar o horário. E o pause, e também para trocar o jogo. Aqui do lado, a gente tem o botão de ligar, que a gente já vai ligar agora. E a entrada USB-C. E desse lado aqui, a gente tem o speaker, que é o alto-falante, que é mono, pelo que eu estou percebendo aqui. Ele é mono. Aqui atrás tem as especificações. Vamos lá, vamos ligar ele. Vamos ligar. Ele já liga direto no jogo. Não tem introdução nem nada. Está aqui no horário. A noite. Quando está de dia, ele fica de dia. E quando é a noite, ele aparece a noite, como está mostrando aqui. Vamos lá, vamos apertar no game. Vou mostrar mais detalhadamente aqui. Apertar no game. Daí a gente tem as opções. O B, o Super Mario Bros., que eu vou colocar aqui. Esse é o primeiro Super Mario Bros. em Nintendinho. Vamos continuar o jogo aqui. Aqui tem algumas coisas de brilho e tal. E faleceu. Iniciando aqui novamente. A jogabilidade dele é muito fluida. E o brilho é perfeito para o jogo. Agora colocando um pouquinho aqui rapidinho o The Lost Levels, que é um jogo bem difícil. Mas basicamente ele é bem parecido. Olha aí. Ele é bem parecido com o primeiro Super Mario Bros., que é aquele que a gente estava jogando agora. O level design dele é um pouco diferente. Mas o restante... E por último a gente tem aqui o Ball, que é o joguinho de... Que é o joguinho da época do... Que a gente tem que ir para os dois lados aqui. E indo para cá a gente vai, olha... Para pegar as bolinhas. Olha, pega aqui. Basicamente fazer malabarismo. Olha. E aí a gente tem que ir buscar nas bolinhas. É basicamente isso. E a gente tem o Game B, que é um pouco mais difícil, que é com três bolas. Essa é a única diferença. Aqui. Aqui. É basicamente isso. Aqui a gente tem as configurações, como eu mostrei rapidinho naquela hora, de volume e embaixo de brilho. Dá para deixar a tela com mais brilho ainda. Olha aí. A tela no brilho máximo. Isso aqui eu achei muito legal. E o volume também aumentar ou diminuir, dependendo do ambiente que a gente está. Basicamente é isso. Esses são os três jogos que o nosso Game Watch tem. E também aqui tem a parte do horário aqui. Ela é interativa. Então eu achei isso aqui bem legal. A gente clicando nos botões, vai caindo os inimigos ali. Caem os... Coupa-trupa, eles caem aqui e fazem a bagunça. Agora desligando aqui. Ele simplesmente desliga o console. Então é basicamente isso. A gente tem aqui o Game Watch fazendo uma referência ao Game Watch lá da década de 80, principalmente para comemorar 40 anos de comemoração do Game Watch. Foi lançado em 2020 esse console. Agora a gente também tem, eu quero trazer aqui para o canal, o do The Legend of Zelda que tem o primeiro Zelda, tem o Zelda 2 e também tem o Link's Awakening, se eu não me engano. E eu estou louco para comprar esse aí. Só que esse aí está mais caro do Zelda do que esse aqui do Mario. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo que eu trouxe aqui para o canal. Não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também deixa a sugestão de vídeo aqui o que você quer que eu traga aqui para o canal. Se são análises de jogos, se são mais reviews de consoles ou a minha coleção que eu vou continuar trazendo aqui para o canal. Beleza? Um abraço e até a próxima! E aí 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 E aí